Poema da Cachoeira Lendária, Fazenda Campanagem Ai quantas saudades de quando ainda meninos Os banhos de cachoeira na Fazenda Campanagem Os mergulhos em águas frias Embalados com aquele barulho Que muitas vezes transformavam Em músicas ouvidas nas noites anteriores Das grandes festas de batiga Executados por Zé de Paula Grande sanfoneiro da região Com seu acordeão maravilhoso E o saxofone do João Coelho Quem dessa região não veio Em suas águas refrescar Tendo em seu Zezinho Dona Niquinha Um calor humano para lhe dar Suas águas frias Trazendo aquilo que mais queremos Nesses momentos de alegria De tristeza e solidão Aqui em sua volta, Cachoeira Saudosa Muitas promessas de amor foram feitas E muitas até foram cobridas Por aqui passaram gente de toda a idade E de várias classes sociais Do padre ao pastor Do vaqueiro ao professor Do fazendeiro ao empregado Do pobre ao milionário E você Cachoeira Saudosa Sempre cantar orlando O sonho imaginário que passava em todas A essas cabeças Aqui Cachoeira Você viu rir, chorar, amar E até discutir Mas sempre pronta para acolher A todos os seus problemas Com suas águas frias e gostosas Para refrescar esses pensamentos Daqui saíram negócios Projetos e até políticos foram lançados E eleitos Muitos casamentos aqui foram iniciados E você a tudo testemunhou E hoje acolhe com muito carinho Filhos e netos Frutos daqueles momentos de amor Seu Zezinho e Dona Niquinha A todos acolhiam com carinho Recomendando sempre Um banho de cachoeira Para refrescar, relaxar e descansar Ai quantas saudades me dá Da prosa Das cantorias Da boa música Dos violões Dos batuques E de tudo Alegre Que ali acontecia Em sua volta Cachoeira lendária O seu lajeiro quente Tem marcas sagradas Que nos faz lembrar O nosso Deus maior O nosso Deus onipotente Inspirada Após uma noite Vivida no campanário Paulina Ornelas Férias de janeiro de 2008 E de tudo Alegre 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 Obrigado.